E o terceiro CIMES, um evento que aconteceu aqui em São Paulo, promovido pela Protec em parceria com a BIMO, trouxe diversos nomes e referências da comunidade da saúde que debateram sobre assuntos como gargalos do setor, políticas de inovação em saúde, dentre outros assuntos. Você confere como foi este evento agora aqui no Saúde Online. Na medida que é o terceiro CIMES, ele já pode dar um balanço desses dez anos de política de inovação. E essa questão da inovação é absolutamente crítica, porque passaram-se dez anos, deveríamos hoje ter evidências muito claras dessa situação e ainda não temos. Este terceiro CIMES, ele irá contribuir fortemente para o amadurecimento do setor, uma vez que até estas edições havia um certo receio nos debates entre o poder público, o setor privado, a universidade. E à medida em que a gente vai tornando este evento permanente, e um espaço onde as pessoas podem falar efetivamente o que pensam e construir políticas que fomentem o setor. Acho que o CIMES está se transformando numa tradição importantíssima para a interação entre as ICTs e o setor empresarial da saúde. Esses debates, como eu acabei de falar na minha apresentação, são a semente de uma interação profícua que deve existir entre o setor empresarial e as universidades, os institutos tecnológicos, para que daqui a alguns anos a gente possa ter uma indústria brasileira forte na área de insumos, medicamentos, equipamentos para a saúde. Um evento como esse, você coloca no mesmo cenário, ou empresário que busca por inovação, as universidades que têm os seus centros de desenvolvimento voltados para a inovação, e os médicos que tratam dos pacientes procurando por inovação. Hoje, sem um evento como esse, cada um trabalha com o seu projeto, e muitas vezes faltando a comunicação nesse elo de conexão entre as três partes. Então, a importância principal é tentar unir todos esses elos para que os recursos que cada um tem possam ser melhor aproveitados.